Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar uma nova catapulta insana aqui no GTA V Online Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos passar de mil likes rapidamente? Deixa o seu like aí, monstrão Quem tá aqui junto comigo é o mano ajudando o GTA, o link do canal dele tá aí na descrição Eu vou mostrar a localização de onde fica essa catapulta Fica nessa parte do mapa, galera Ó, bem lá no topo Marcou? Marca aí ó Bem aqui ó Como vocês podem ver tem aquela casinha ali com a bandeira dos Estados Unidos E tá vendo aqui essa grade no chão, galera? É ela que a gente vai usar para fazer a catapulta insana Primeiramente, pega uma arminha Coloca aqui a visão em primeira pessoa O que você vai fazer? Você vai correr, quando chegar em cima da grade Sempre ó, correu, chegou em cima da grade Aperta o quadrado, depois aperta o quadrado novamente e segura Seu personagem, ele vai saltar muito alto Lembrando que o analógico continua pra frente, hein? O analógico que o seu personagem anda aqui ó, tá vendo? Então vamos lá Tentar aqui a primeira vez ó Correu Quadrado, quadrado Não foi dessa vez Vamos voltar Então vamos tentar aqui, galera Correu Quadrado, quadrado Nossa! Meu Deus! Meu personagem foi jogado pra cima, hein cachoeira Vou até gravar aqui, galera Pra mostrar pra vocês Gravar aqui no... cadê? Começar a gravar Beleza Vamos lá Mais uma vez aqui, molecote Dá pra você fazer uma zoeira com seus amigos Quadrado, quadrado Opa! Caraca, mano Um super pulo, moleque Vai segurando O mano ajudando tá ali paradinho, família Porque ele não consegue fazer a parada, tá ligado? Por isso que ele tá paradinho assim Mano, você pode juntar seus amigos aí, mano Ficar... É que ia ser bacana se eu ajudando conseguisse, cara Eu vou mostrar aqui, mano Vocês iam ver a altura que pula, velho Ó lá, galera O mano ajudando vai fazer aqui Vamos ver Opa! Caraca, moleque Essa mina é ninja, cachorro Pulou alto pra caramba Vai de novo, vai de novo Pra galera ver o bagulho Vai, Axiana Que é catapulta insana da diversão, molecote Passei a divertir com os amigos Ó lá, galera Eita, moleque doido Eita, caiu ali em cima ainda, tio Galera, vocês viram que o bagulho é insano mesmo, velho Família, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa catapulta Vamos bater aí a meta de mil likes E se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu! Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho